Sejam Jó. Quanto mais chegarmos à volta de Jesus, a Bíblia fala que o mundo irá de mal a pior enganando-se em sendo enganados. Não quero ser pessimista aqui, catastrofista, mas é a realidade bíblica. O mundo não vai melhorar. E eu sei que os índices econômicos, de saúde, de coisas estão melhores. Os índices. Mas não significa que as pessoas estão melhores. Existe uma diferença entre pegar índice econômico e achar que o mundo está melhor, porque os índices de saúde, de saneamento estão melhores. Até uma amiga jornalista minha, a Fabiana Bertotti, me contou uma história que ela leu num livro recentemente. Eu vou contar essa história para vocês real. Uma vez um grupo de estudantes de medicina foram fazer um estágio na Índia com um grande médico lá da Índia. E quando eles estavam saindo, que eles entraram no elevador de um hospital lá na Índia, veio um correndo e o elevador estava fechando a porta, o camarada colocou a perna na porta e o elevador fechou a porta e começou a subir. E foi aquele desespero. Ele ia cortar a perna dele. Por pouco conseguiram arrancar, se ainda machucou. E eles ficaram irritados com aquilo. Aí o médico, o chefe lá indiano, falou assim, que alunos estúpidos vocês têm lá na Inglaterra? Aí o outro falou, não, não é que eles estão estúpidos. É porque os nossos elevadores na Inglaterra têm um sensor que quando você coloca a mão, o braço, a porta para. E os de vocês não têm. O nosso lá é mais sofisticado. Aí falou, deixa eu ver se eu entendi. Então vocês têm uma cultura mais sofisticada do que a minha porque o sensor de elevador de vocês protege. Mas protege vocês lá. Protege tanto que você nunca está preparado para estar em um outro lugar que seja diferente daquele ali. Então, que evolução é essa? Que quando você sai daquele ambiente, você quase perde a perna porque não calcula que pode ser diferente. Então a gente tem que entender que o mundo não está em evolução. O mundo está em involução. Agora, a boa notícia é que Cristo virá o mesmo que esteve com Jó. E sejamos hoje como Jó. Cara. Que Deus possa falar, né? Você já viu o meu servo e se está o nome de cada um de nós? Ô Tiago, agora eu tenho uma pergunta para você porque eu gostei muito desse que foi uma sugestão sua no último podcast. Agora, qual história vai ser a próxima história? Cara, eu tenho algumas interessantes. Tem uma que eu ainda acho que não estou pronto. Quer jogar duas para o público que aí o público comenta? só compartilhar que eu ainda não estou pronto. Eu acredito. Eu não vou falar qual é. Não vou falar qual é. Mas eu tenho algumas sugestões. Eu acho que Josué é uma boa. Porque tem muitos aprendizados. É um grande conquistador. É muito interessante, Josué. É muito legal. Teve muita gente que pediu no último o Davi também. Pô, Davi é loucura, cara. Davi... Putz, cara. Nossa, Davi é muito bom mesmo, cara. Muito, muito bom. Até o... Salomão, a gente não fez Salomão, né? A gente fez... Provavelmente não falou sobre... Não. A gente não falou sobre a história de Salomão, a gente falou sobre provérbios. Sim. É. Cara, vamos dar três opções para a turma? Tá, vamos. As opções são Davi, Josué e Abraão. Abraão e Abraão. Abraão é legal. Abraão, Davi e Josué. Então é isso, gente. Concurso cultural. Qual vocês querem que a gente faça? Com o Rodrigo, né? Porque já temos o nosso quadro, hein? A gente vai ter que dar um nome aqui para o quadro. A gente vai ter que mandar aqui no YouTube também. Também no YouTube. E lá no PrimoCast, no arroba PrimoCast. Deixa nos comentários aqui, é isso? É, vai deixando nos comentários também. Será que o Rodrigo consegue um par de livros para a gente? Eu ia falar. Primeiro o seguinte, para cada um de vocês já tem também lá, esse aqui também, viu, Tiago? O Ceticismo da Fé, que eu prometi da outra vez que eu estive aqui e não tinha trazido. Esse daqui você me deu. Eu te dei, né? Agradeço aqui. Nós estamos com a Karina aqui, que é a representante da editora. Vocês vão ganhar. E esses dois aqui podem passar para a galera também aí. Eu não sei como é que vocês fazem alguma promoção. Então, a Bíblia de Ale F.A. Ômega e o Ceticismo da Fé para a galera e vocês depois eu pego lá no carro e dou para vocês. Então, fazer assim, Lucão, vai ser um par para o YouTube e um para o Instagram. Beleza. Tá bom. Melhorou, hein, Kaique? É, então comenta qual história você quer e quem está no YouTube compartilha o podcast para um amigo, para a família. Conta o que você achou desse episódio. Pelo amor de Deus. Não, o YouTube eu quero textão. O Instagram também, mas o YouTube é aquele lugar lá para você deixar aquela transformação ali. Porque vai ser legal, porque com o tempo assim dá para você ficar revisitando e ouvindo. Muito bom. Cara, mas você vê que a minha a minha indagação sobre Jó é a resposta da minha indagação ela está na própria pergunta. porque a pergunta que eu tenho é assim, ó. Cara, não faz sentido Deus dizer que, né, assim, a gente entender que Deus deu tudo em dobro e aí ele ter o dobro de dinheiro e posses e no final das contas ter os mesmos filhos que ele perdeu não faz sentido. Mas, cara, a gente ficou quase três horas falando sobre justamente o como as coisas não fazem sentido aqui. Não é justo, né? Não é justo. Para quem crê na ressurreição, a perda não é para sempre. Exato. Não, e também tem outra coisa, né? É que naquela época a morte era celebrada, né? Como se fosse uma transição para o próximo mundo. Não, e assim, e uma grande reflexão só, assim, importantíssima, tá? É que quando vem Eliú, a conclusão de Eliú, ela é uma conclusão que ela deixa muita coisa em aberto. Porque o que ele conclui? Ele conclui a mesma coisa que os amigos, ou seja, conclui que Deus é justo e aí ele entende que Deus governa o mundo nos modos da justiça, só que ele tem uma diferente interpretação dos amigos. e interpreta que o sofrimento pode ser um aviso para evitar pecados futuros, pois ele é mal do caráter. Então, a gente nunca sabe o como poderia ser a vida de Jó se ele não tivesse passado por isso. E eu tenho um amigo que caiu num golpe financeiro e ele acredita que isso aconteceu para evitar com que ele caísse em golpes maiores lá na frente. Assim como eu, quando comecei a investir e perdi tudo aos 18 anos de idade e aprendi, não vou perder mais. Se isso não tivesse acontecido lá atrás, vai saber o que aconteceria talvez lá na frente quando tivesse com muito mais patrimônio e já com menos tempo. Então, a gente não consegue entender hoje porque algumas coisas acontecem. E só o tempo dirá e talvez não nessa vida, não é mesmo? Rodrigo, muito obrigado. Eu que agradeço. Quer fazer só um convite aqui. Opa! Na verdade, vou estender a vocês dois também, porque o Tiago já falou como é que estará lá. No dia 22 de janeiro agora, eu vou fazer um evento em São Paulo, Jesus como você nunca viu. E os que estão aqui, eu estou convidando para estarem presencialmente, só que já lotou o espaço lá. Então, para alguns convidados, a gente está tendo espaço e vocês estão bem convidados lá. E quem não... Ah, mas eu queria ver. Depois entra lá na minha página, lá no Instagram, no Rodrigo Silva Arqueologia, no Instagram só, né, meu bem? E lá tem um link que você pode colocar o seu nome ali, porque nesse link você vai cair em uma página lá e a gente manda depois para você poder assistir da sua casa o evento no dia 22. O Jesus como você nunca... Mas não vale para vocês online, vocês estão convidados para estar presencialmente. Mas quem não vai poder estar online porque está cheio o espaço para você poder assistir da sua casa. O Jesus como você nunca viu, dia 22 de janeiro, entra lá no arroba Rodrigo Silva Arqueologia. Muito bom. Então, é isso aí, né? Aí é gratuito o evento, só para você ter noção. Ah, legal, legal. Quem vai assistir de casa não vai pagar nada aí. Só quem está indo lá, a gente está alguma coisinha lá para o campo das vezes. É, mas quem está de casa é de graça. Bom, então, muito obrigado pela sua audiência. Valeu. Você não vai falar do recado final? Não, não tem amanhã agora, não. Não, pode ser. Acho que pode ser. Tá? Então, nos sigam no Primocast, nos sigam no Spotify, sigam o Rodrigo, tá bom? E é isso aí. Esperamos você no nosso próximo episódio. Um grande abraço e tchau. 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 Tchau.